A partir de agora, o canal diz que denúncia da Secretaria de Estado da Segurança Pública conta com um espaço específico para receber informações sobre crimes de intolerância esportiva, racismo e manipulação de resultados aqui em Alagoas. A ação é uma parceria com a Federação Alagoana de Futebol e o objetivo é que a população possa contribuir de forma mais eficaz com a solução desses tipos de ocorrência em todo o Estado. Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia. Basta ligar para o número 181. Também é possível denunciar pelo site disquedenuncia.segurança.al.gov.br ou pelo aplicativo Disque Denúncia AL. Lembrando que essas denúncias são anônimas, ou seja, não precisa se identificar. Legenda Adriana Zanotto